Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior do canal Jardim Mineiro, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Galera, voltamos aqui hoje aqui no nosso terreninho Pra mostrar pra vocês aqui, aquele dia a gente tentou arar e não conseguiu, mas olha agora Olha que filé que ficou Terreninho aqui todo arado, né? Que a gente tem aqui meia hectare, a primeira vez que a gente trouxe aqui o trator pra gradear Ele não tava conseguindo passar por conta do capim Aí depois a gente veio aqui, cortou o capim com a roçadeirinha Aí o trator conseguiu gradear, gradear aqui direitinho Só teve essa parte aqui, ó, essa bolinha aqui no meio que tava Aqui tem tipo um brejo e o trator tava atolando, aí nós não mexemos não Olha pra vocês verem, ó Nós passamos o arado e depois gradeamos Terreninho frouxinha Tá no ponto da gente plantar aqui, ó Eu tô gravando esse vídeo aqui hoje, dia de sábado Amanhã, dia domingo, a gente vai tá vindo aqui Pra poder começar, né? Fazer o semear A semente de melancia E aproveitar aí a época de chuva pra poder Tá regando as melancias E assim, em breve, se Deus quiser, daqui uns dois meses e meio Três meses e meio, a gente vai tá mostrando aqui a colheita da melancia Que nós se tinha Vai ser o primeiro Vai ser o primeiro plantio nosso aqui A terra, uma terra muito boa E eu vou tá mostrando pra vocês a semente que eu vou tá utilizando aqui pra plantar A forma que a gente vai tá utilizando É todo detalhe do começo ao fim Como que vai ser feito o plantio da melancia aqui E o Tânico vai produzir também Pois é, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado, né? Logo amanhã eu também vou tá mostrando aqui o plantio da semente Quem não é inscrito no nosso canal, deixa o like aqui Se inscreva aqui embaixo E aproveitando também pra lembrar do sorteio que a gente vai fazer aqui no canal Nosso canal já tá com 40.400 inscritos, se eu não engano Quando bater 50.000 inscritos, a gente vai tá sorteando Três mudas de rosas do deserto Logo logo a gente vai tá fazendo esse sorteio E não vai demorar muito Então se você não é inscrito, né? Se inscreve aí no nosso canal Deixa o like Todo vídeo que a gente tá postando aqui Você pode tá comentando pra poder Tá concorrendo aí a três mudas de rosas do deserto Cada ganhador vai ganhar uma muda E a gente vai tá enviando pra sua casa E de graça a muda de rosas do deserto Então é isso aí Fique com Deus e até o próximo vídeo Fui! Fique com Deus!